Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você o nosso sétimo episódio da nossa série de Forza Horizon 1. Se você está chegando agora no canal, tem uma série de Forza Horizon 1. A gente já está no sétimo episódio e a gente vai ver aqui de cara o que a gente vai fazer. Eu já ganhei esse Nissan GT-R do último evento. Eu acho que eu vou pintar ele, cara. Agora eu estou na dúvida se eu deixo ele branco ou eu deixo ele preto. Acho que eu vou deixar ele preto. Deixa eu entrar aqui e fazer essa pintura antes da gente começar as corridas. Eu vou dar uma olhada nas peças, né? Eu resolvi deixar ele preto e eu vou dar uma olhada aqui nas peças que estão disponíveis nele e vou ver se tem como fazer algum update. Mano, o Nissan GT-R eu tive que colocar o aerofólio do Forza. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas quando eu coloco o aerofólio do Forza, ele abaixa o nível do carro e deixa eu colocar muito mais peças, né? Ficou quase um aerofólio nismo, né? Mas não ficou 100% não. Vamos ver aqui o que tem para a gente fazer aqui. Esses eventos aqui com ícones, eu sei que eu preciso de um carro novo, né? Cara, deixa eu ver aqui. Eu sei que eu fiz isso aqui, ó. Não, esse aqui eu não fiz ainda. Mas eu fiz alguns desafios desse aqui em live, ó. Está vendo? 100% para eu conseguir viajar rápido aqui com desconto 100%. Olha, se a gente viajar para cá, dá para fazer esse evento aqui, ó. Então vamos viajar aqui. Beleza, vamos lá. Tem dois eventos lá perto, né? Tem dois eventos lá. Estou sem controle de tração nesse carro aqui, mas é de boa, né? Cara, eu não sei se eu deixo esse carro branco, mano. Depois deixe nos comentários se eu devo deixar ele branco ou nessa cor aqui mesmo. Olha, tem uma corrida ali que está pertinho, né? Acho que eu vou fazer ela. Eu fico conversando demais. Já que está chegando, né? Eu já deveria ter cortado para lá. Ixi, parece que é corrida na terra. Ainda bem que esse carro é 4x4, né? Porque eu estou vendo aqui que vai ser corrida na terra. Ah, não. Esse aqui é evento de exibição. Eu acho que esse aqui é o primeiro evento que a gente não teve uma... Uma intro, né? Uma cutscene no começo. E está com evento de exibição. É tipo aquele mini, né? Que a gente só corre de mini. Nossa, esse carrinho aqui deve estar com uma... Com certeza que ele está com um pneuzinho de corrida. Porque ele virou muito ali. Ou deve ser pneu de rally, talvez. Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento. Meu Deus do céu, que pancada foi aquela ali, velho. É muita física para se acostumar. Eu estou jogando Fórmula 1. Estou querendo trazer a série do Fórmula 1 também. Eu queria trazer, na real, 2021, velho. Que lá realmente tem uma história, né? Mas o Fórmula 1 atual, ele tem aquele modo de... Sua própria equipe, né? Que você corre com a sua própria equipe. Eu achei da hora. Acho que eu vou trazer ele também. Até que esse abatezinho é bonitinho, né? Gostei dele. Acho que eu não compraria, não, pelo preço que ele vale aqui no Brasil. Acho que dá para comprar um Golfão. O modelo aí, 2017. Porque esse aqui é um abate, né? Esse aqui é a versão semipista, né? Entre aspas. Versão esportiva. Esse gráfico aqui, toda vez que eu venho aqui jogar, ele me surpreende, mano. Muito bonitinho. Muito legal. Eu acho que carros cores escuras que nem o GTR, eu acho que não compensa, né? Melhor deixar ele um brancão, né? Vou ver se eu lembro de fazer isso depois. Branco ou cores vivas, né? Eu acho que dá uma destacada melhor no jogo. Que nesse branco aqui ficou legal. Deu um contraste bacana com as cores do jogo, né? Você pode ficar com as chaves do carro. O patrocinador deseja que fique com ele. Eu farei contato se precisar de um piloto para outras exibições. Ah, temos aqui uma coridinha classe A. Vamos lá, vamos ver se a gente tem carro. Se eu tiver carro, a gente já faz ela logo. Eu acho que tem, né? Tomara que não me peça para me dar um downgrade nos meus carros, né, mano? Mas pelo menos dá para mim viajar até o festival e voltar para cá totalmente de graça. Mano, esses eventinhos que a gente faz para ganhar desconto, mano, é tipo assim... É tipo um evento sazonal, é tipo o Super 7. Ó, dá para quebrar isso aqui? Achei que eu ia arrebentar o carro. Bora lá. Beleza, vamos lá. Eu deixei esse carro aqui com pneu de rally, transmissão de rally, suspensão de rally para a gente ver como que ele vai se comportar aqui. O jogo fala que é otimizado para corrida especificamente de rally, né? Eu vi que os pneus de rally aqui, eles... não sei por que eu sempre falo isso, velho. Eles abaixam o nível do carro, né, mano? O bom é que abaixam o nível do carro que dá para a gente colocar outras peças. É a mesma coisa dos forças atuais, né? Você coloca os pneus de rally, aí ele abaixa o nível do carro. Mas se manter o mesmo nível de aderência, não é ruim, não. Eu nem olhei isso, se está mantendo o mesmo nível. Depois eu vou dar uma olhada para ver se realmente compensa. E aí a gente sempre coloca pneus de rally, né? Vamos lá, vamos concentrar na corrida aqui porque eu estou em quinto ainda e são só três voltinhas. Olá, abrindo a última volta. O pessoal falou que esse carro aqui é o topzão de rally, né? Eu gosto muito desse carro. Todos os forças, os horizon, esse carro aqui é muito bom. A marca é excelente. Os JDM, eles andam muito, né? São carros leves, não tem muitas peças de luxo, né? É mais focado, mais na pegada mesmo. Acho que é por isso que eles são bastante leves. Eles têm muita opção de customização, principalmente troca de peças de motor, né? Cara, vamos ver se a gente consegue desafiar o chefão nesse episódio aqui. Para a gente tentar fazer isso em cada episódio, né? Quando eu chegar lá no último episódio e estiver faltando fazer alguma coisa, a gente faz essa última coisa, né? O que sobrar antes da gente pegar o chefão, que é o Darius. Será que estou testemunhando o nascimento de um piloto de verdade? Beleza, vamos ver aqui. Mano, tem outro evento aqui. Que evento é esse aqui? Olha, eu vou ganhar a Ferrari aqui, velho. Vamos pegar essa ferra. Porque tem um evento que é só de Ferrari. Vai. Tem que apertar a embreagem, né? Toda vez esqueça. Vamos cortar para lá. Não vamos ficar de papo furado aqui, não. Beleza. Olha, tem uma plaquinha do DAC aqui. Beleza. Vamos chegar aqui no evento. Você. Certo. Nesse evento, apenas você. A estrada e... Bem, um avião. Cara, é da hora demais, né? Nessa cutscene antes de começar. O cara abaixa na hora que vem o avião. Muito top. Eita. E o tanto tá bonito, hein? Eu vou ver depois se eu pego... Vamos zerar primeiro, né? A gente faz aqueles experimentos de comparações. Né? Porque senão a gente vai acabar fazendo algum evento que não pode. Aí a gente faz uma comparação aí com alguns conteúdos de Xbox 360 que tem na internet, né? E eu já tô... Eu acompanhei um vídeo aí de exibição com essa Ferrari aqui. E eu tô vendo que em termos de gráfico a gente tá muito na frente. Por causa dos consoles da nova geração. Eu vi o pessoal comentando aí que parece que o... No Discord. Eu vi até um menino comentando no vídeo aí que parece que o jogo deu outra oscilada na loja da Microsoft. Cara, o pessoal quer trazer esse jogo pra loja. Mas alguma coisa tá impedindo. Alguma coisa tá impedindo os desenvolvedores de trazer esse jogo pra loja? Deixe aí nos comentários o que que você acha que pode ser. Caramba, cara. Cara, eu vejo que os carros normais da base Kona mesmo. O Forza tem a licença desses carros. Essa Ferrari aqui ela tá no Horizon 5. E eu tô vendo que o Forza Horizon 5 tá pegando um monte de carro que vai pro Forza Motorsport 8, né? O Forza Motorsport 8 já deve ter licenciado os carros. E o Horizon 5 tá metendo tudo lá nos eventos sazonais. Inclusive a gente vai ter, né? Um carro novo aí, o Audi e-tron GT. Você está começando a ganhar muitos fãs no Horizon. O público está comparecendo para ver desempenhos assim. Obrigada. Nossa, que carrão bonito, cara. Que top. Deixa eu ver aqui. A gente tá num evento aqui próximo. Classe C. Vamos ver aqui de qual que é, já que a gente já está aqui, né? Ele não perguntou nada ali específico. A gente olha aqui e se não der a gente vai embora. Pô, eu vou com esse Mini aqui que ele tá a bala. Ah, eu tô vendo que essas partes aqui não tá tendo cut de cima e sabe por quê? Porque eu venci o chefão, né? Dessa categoria aqui. Aí parece que ele não fala mais nada. É, eu acho que é isso, né? Vamos lá, vamos lá. É bom que eu pretendo fazer tudo, cara. Eu não... Tipo assim, é... A gente... Antes de enfrentar o Darius, eu quero estar pelo menos com as corridas aqui completas, né? Ai, caramba. É que nem o Fórmula 1. Eu tô jogando o Fórmula 1. Já fiz... Aí, tô lembrado de modo online aqui, viu, cara? Ei, não, 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 não. Olha o Silva, cara. Que coisa linda ali, mano. Acho que eu vou comprar um, hein, velho? Vou comprar um. Eu tô fazendo a campanha do Fórmula 1 2021 porque tem várias pistas lá que eu não conheço, né? Tipo o Arábia Saudita e tal. Tem umas lá que eu acho que é em Portugal também que eu não conheço. Aí, quando eu termino, aí sim eu vou pro modo online, né? Vamos! Agora que o Fórmula 1 tá tendo cross... Cross plataforma, né? Tá muito bom, muito lotado as salas. Aí ficou melhor pra jogar, mas eu... Eu pretendo fazer a campanha. Eu vou ver se eu trago aí pro canal, tá? Nós estamos fazendo em live aí, mas eu vou reservar porque dá pra fazer três campanhas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma em live e a outra eu vou trazer pro canal. Forza Horizon 5, mano... Não sei o que que aconteceu, mas o Forza Horizon 5 tá complicado. Eu vejo alguns jogadores falando aqui sobre a expansão da Hot Wheels que... Ah, cara, o pessoal joga a expansão e depois a galera meio que deixa ela de lado e tal. Mano, os caras... Eu tenho certeza que os desenvolvedores fizeram a expansão da Hot Wheels focado em a galera ficar ali. Porque além dela ser muito bonita, se eu não me engano, é a primeira expansão do Forza que tem um Horizon Open dentro dela. Um modo online próprio da expansão. Ou seja, os caras pensou na ideia da gente ficar sempre ali. Até eu mesmo falei que eu ia ficar só lá por um bom tempo. Mas como o modo online, cara, ele tá muito fraco em termos de customização, aí a galera acabou abandonando. Porque você só pode correr no modo online com os carros repetitivos. Porque tem aquela galerinha que é um pouco chata, que não larga aquele carro. Aí às vezes você quer correr com outro modelo, você gostaria que todo mundo corrisse na mesma categoria. e acaba que o pessoal não corre naquela categoria. Aí você é obrigado a andar com aquele carro chato que o pessoal só anda com ele. Isso é muito chato. Eu acho que é por isso que deu uma queda muito, muito grande em comparação com o Forza Horizon 4. Eu jogo desde o Forza Horizon 1. Faço live na Twitch do Forza Horizon há muito tempo já. Tem mais de dois anos. E eu nunca vi um Forza Horizon fraco igual esse Forza Horizon 5. Sabe, quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Olha, a gente tem dois eventos aqui. A classe C está liberado aqui e um classe B. Carros da garagem elegíveis. Pô, eu queria fazer com os carros mais esportivos. Mas vamos lá. Vamos fazer essas duas bombas logo? Porque eu sou agoniado. Vamos lá. Eu vou cortar direto para lá, né? Porque 6KM, meu irmão. Segura. Beleza, estamos chegando aqui no evento. Eu peguei umas plaquinhas que estavam ali, né? Para a gente ter desconto. Você surpreendeu a todos chegando tão longe. E algo me diz que ainda irá além dos eventos de Pulseira Laranja. Mas primeiro, tem que vencer Zach Malik. Esse cara não é tão educado nas pistas. Pode acreditar. Um piloto medíocre como você tentando vencer um príncipe super habilidoso como eu. Que empolgante. Cara, olha o nível da audácia desse cara, mano. Mano, os personagens desse jogo aqui é uma comédia. Ah, não, velho. É RX-8. Vou comprar. Vou comprar. Pô, aí não, velho. Esse RX-8 é, para mim, atemporal o design desse carro. Para mim, RX-8, Silvia, GTR, ou, é... Qual é o nome daquela outra? Maserati. Tem um monte, né? Deixe nos comentários os carros que você gosta, que são antigos, mas o design deles é muito atual. Com certeza deve ter mais modelos aí, só que não dá para me lembrar, porque eu tenho que concentrar na corrida aqui. Cara, que carro não é aquele ali que está na frente? Meu Deus. Ah, Lancia Delta, cara. Olha. Mano, esse jogo aqui tem uns carros, né? Já o Lancia Delta não está sem licenciamento, né? No Horizon 5. Não tem licença dele, não. Aconteceu alguma coisa aí que o Forza não conseguiu pegar esse carro aqui que o pessoal enche o saco. Toda vez que o Forza faz uma publicação, alguém vai lá e bota uma foto de um Lancia Delta. Que eu sou fã de carros hatches, né? Então, esse carrinho aí... Esse carro aí, o Golf, nossa, velho. Meu Deus, que pressão! Bora, bora! Vai quase que eu perca a posição. Nossa, eu vou comprar um carrinho daquele ali. Ah, são quatro voltas, cara. Não precisou nem dessa agressividade toda. Esse carro aqui, eu que coloquei as pecinhas nele. Ele está muito bom. Carro leve, potência bacana, pista pequena. Não precisa de uma velocidade final tão alta. Cara, os carros que eu quero comprar. Silvia, RX-8. Deve ter outros modelos aí também. Eu adoro esses carrinhos normais que tem um design bacana. Eu acho que está faltando isso no filme Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos antigos, eles traziam aquela negócio de um carro simples que você transformava em um carro top. Hoje não. Hoje os caras só querem correr de Lamborghini e tal. Acho que perdeu um pouco a essência, hein? Você sabe que se saiu bem agora, não é? Mas não deixe a pressão incomodá-lo. Após 200 metros, você chegará ao seu destino. Você chegou. Você notou? Os outros pilotos estão começando a ficar nervosos quando estão perto de você. Eles conhecem um bom piloto quando venham. Eu posso ter nascido em berço de ouro, mas também sempre tive graxa sob minhas unhas. Nossa, que conversa de político foi essa, rapaz? Eu nasci em berço de ouro, mas graxa na mão. Quieta, mano. Se esse cara botou a mão na graxa aí, talvez seja só para trocar um pneu. Quieta. Bora, bora, bora. Olha esse carrinho aqui, tá virando muito, hein? Tá virando muito. Cara, eu tô doido pra trazer Horizon 2 pra gente conhecer melhor a história, né? Quando a gente joga mais de uma vez, dando essa atenção aqui. Ixi, ele rodou. Segura aí, meu filho. Tá bêbado. A gente... A gente conhece melhor a história, né? A gente dá uma atenção maior ao jogo. Vamos lá. Eu vi que tá rodando o jogo no Xbox. Tá tendo emulador de 360, né? Pô, deveria ter emulador de Xbox One X, ele. Que é a otimização mesmo no Xbox One X. Eu vi que o pessoal até tenta fazer algumas configurações lá pra rodar bem. Nossa, a sombra ficou horrorosa. Não ficou... Não tá legal ainda não. E ainda eu vi o menino falando que tem que ter uma marca de placa de vídeo, né? Que os caras fazem em cima de algum tipo de plataforma, né? Aí eu acho que é da NVIDIA. Então, não tá rodando bem ainda. Mas eu acho que, velho, o tempo passa e você tá ligado, né? Os caras vão ainda trazer um emulador aí. Já tem um cara desenvolvendo, eu acho que é um russo. Ele já tá desenvolvendo o emulador de Playstation 5. Já tá rodando alguns jogos. Que é bem complexo, né? Você trazer uma emulação assim pro PC, né? Porque a plataforma é diferente, né? Não é tão simples como a gente pensa que é. A não ser que sejam os joguinhos antigos, né? Que é mais fácil de emular. Tamo indo pra quarta volta. Golfão. Topzera. Vamos ver se a gente consegue ir até o chefão nesse episódio aqui, né? Vamos fazer o mais rápido possível aí. As pistas são excelentes. Essa parte aqui me lembra o Dirty Rally. Lembrando aí, pra quem não sabe, um dos desenvolvedores do Fosal Horizon 5, que pediu demissão, né? É um dos caras mais fortes aí. Ele que desenvolveu um dos primeiros Dirty Rally. É por isso que muita gente fala que tem uma certa tonalidade e tal. Alguns jogos são parecidos aqui. E a física também. Tem um pouquinho de Dirty aqui. Você está ficando bom em correr nesse nível. O meu pessoal no observatório quer ver você e a sua máquina de novo. Temos algumas corridas novas e uma pilha ainda maior de dinheiro pro vencedor. Te vejo lá, mano. Calma que a gente vai chegar aí ainda, irmão. Talvez a gente faz uma série aí só pra você, tá? Tem uma corrida classe B aqui, próxima, né? Vamos cortar pra lá. Beleza, estamos chegando aqui. Eu vi que tem um posto Horizon ali. Eu já fui nele. Cadê o evento? Você chegou ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Vamos ver de qual que é esse aqui. Dizem que as corridas são um esporte para os ricos. Eu digo que não é nenhum esporte. E sim uma batalha de vida ou morte. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Essa Ferrari desse cara aí, eu tenho certeza que o Forza não tem o licenciamento dela, né? Nossa, o Rondinha aqui, o cara tá bêbado, cara. O cara tá bêbado ali, tá dirigindo ronda. Mano, e aí, será o que vai ter de comemoração dos 10 anos do Forza Horizon 1, né? Engraçado, eu tô fazendo a série do Forza Horizon 1 e eu nem tinha sacado essa questão dos 10 anos. Ou se eu batesse naquela parede ali, velho, não ia sobrar nada. Eita, lasqueira. Ah não, velho, bora é carro. Tô em quinto ainda. Mano, será que vai ter, hein, velho? Será que vai ter algo relacionado ao Horizon 1? Os desenvolvedores vão inventar alguma coisa. Se eu tivesse sonhando hoje, e eu acho que ninguém ia achar ruim, era tipo assim, os caras não precisam nem trazer o Horizon 1 novamente. A única coisa que eles deveriam fazer é trazer o mesmo mapa e botar ele atual, né? Largar mais um pouco as pistas, mas mesma coisa, sem mudar nada. Colocar uns 10 carros, de carros novos, né? Toda expansão tem carros novos. Coloca 10 carros aí. E deixa a galera correr aqui. Bota um Horizon Open aqui. Só que isso é sonho, né? Isso é... Acho muito difícil, porque eu acho que os desenvolvedores, eles estão numa vibe assim, que eles... Eu acho que chega um momento que eles não sabem o que a gente quer. Eles tentam inovar e inovam demais. E não acaba agradando, né? Esse Horizon Open, por exemplo, aí é muita inovação. Eu prefiro muito o que era antes do que o que é hoje. É preciso consistência pra vencer campeonatos. Continue marcando pontos. A gente tá quase na metade, né, mano? Olha, depois eu vou fazer esse desafio ali, tá? Pra liberar a viagem rápida pra aquele local. A gente tem aqui um evento aqui. Deve ser carros de 1989. Ah, eu tenho a Ferrari, né? É classe S, de 89. A nossa Ferrari deve ser na casa de 89, a 80, a 89, né? Não é possível. Beleza, a nossa Ferra tá pronta aqui. Eu dei uma espiada nela pra ver como é que ela tava, né? Tomara que a gente consiga participar desse evento aqui. Eu nem sei em que ano é esse carro aqui, mas eu acho que vai dar. Nós todos somos estrelas nesse glorioso universo. Só que alguns de nós brilham mais do que outros. Eu não sei quem é mais humilde. Se é esse cara aí ou o chefão anterior, né? Lá, tá anoitecendo. Vamos entrar na corrida aqui. O Ferrari, nossa, tá excelente de manobra. Prego ou não, gente? Porque o primeiro tá longe. Já, ele já perdi o controle aqui. Vou tentar me concentrar aqui, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Circuito grande, hein? Caraca, vamos pra primeira volta ainda? Meu amigo. Cara, eu adoro a textura desse jogo, velho. Limpinha. Nossa, eu tô ligado que essa curva aqui tem um barranco ali, cara, que eu já capotei muito no modo online ali. Velho, eu não sei o tamanho que esse vídeo vai ficar. Porque a gente, de gravação, já tá batendo uma hora aqui. Não dá nada, não. O conteúdo é massa. A galera tá curtindo. Lembrando, se você tá gostando do conteúdo, manda um salve aí nos comentários pra gerar engajamento. Deixa aquele likezão. Compartilha pro brother aí que não jogou o Forza Horizon 1 e quer conhecer. Bem detalhadinho. Eu vejo que o pessoal nem sempre, né, traz 100% a campanha. Eu tô... Eu quero trazer a campanha completinha, assim. Porque eu vejo que a galera corta muito, né? Só fica... Sai da corrida e entra em outra. Então eu tento trazer um pouco da imersão da gente ir atrás da corrida, tal. Ou se aparecer alguma coisa que a gente faz. Só os eventos que não são tão importantes, né? Que nem aquele de... Olha aqui, ó. Aqui tem um barranco. Aí, acelerei demais ali. Se passar ali, voa. Aqueles eventos de desconto, placa do duck, esses aí é bobeira, né? Agora as corridas mesmo, eu quero trazer tudo. Eu não sei se a galera faz todas as corridas até enfrentar o chefão. Mas eu pretendo fazer isso. É a primeira série que eu tô fazendo assim, sem cortar cutscene, sem nada. Porque eu não sabia fazer antes, né? Já fiz série do Horizon 3, acabei cortando a cutscene. Aí agora eu tô vendo que o pessoal não tá reclamando. Eu tô trazendo tudo completinho aqui. Obrigadão aí pelo feedback. Todo mundo tá comentando, beleza? Vamos concentrar aqui no evento. Mano, Goiânia, nesse exato momento. 38 graus. Cara, até ali no canto superior direito, mostra os nomes da galera. E, tipo assim, mostra até a vantagem que eu tenho. Eu fico olhando, né? Aí, ó. Mostra até a vantagem que eu tenho em termos de milésimos. E se eu falar pra você que o Horizon 5 não tem isso? Caraca, velho. Mostra até a vantagem que eu tô do mundo. Eu dou umas criticazinhas no Horizon 5, mas eu sou fã dele. Eu acho que é melhor do que o Horizon 4. O Horizon 4 tem muita coisa que é boa, mas só que o Horizon 5 eu gosto muito também. Mas é aquele negócio, cara. Se a gente não faz críticas construtivas, os desenvolvedores vão achar que tá tudo ok, né? É assim com Need for Speed, né? Às vezes o cara vai reclamar do Need for Speed e aí chega uma galera e começa a brigar com você. Mas, então, não reclama da física do Need, né? Então a gente tem que fazer críticas construtivas. Você continua a me surpreender. Positivamente, quero dizer. Cara, agora a gente vai ter que descer. Então vamos fazer esse evento aqui de carros italianos. Eu vou viajar pra cá porque eu fiz esse evento aqui e me deu desconto de viagem rápida. Faça o retorno quando for seguro. Beleza, estamos chegando aqui no nosso evento. Um piloto medíocre como você tentando vencer um príncipe super habilidoso como eu. Que empolgante. Nossa, cara. Só o Ferrari top, hein? Ferrari. Tem uma Lamborghini Aventador ali. Pô. Gostei desses eventos. Olha o matinho aqui que a gente batia e ficava colado, né? Beleza, vamos lá. Vai escutando o som da ferra aí. Nossa, velho. Eles seguram demais. Erra muito. Cara, a gente passa até no... No mato ali, cara. Ele voa. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tem umas flores no chão, né? Caraca. Uma imersão absurda, né? Sensação de velocidade aqui, cara. Dá aula pra muito jogo, né? Física muito atual. Muito atual essa física aqui. Ai, corrida de circuito. Achei que era sprint. Agora as corridas de circuito são grandes, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha o... Alfa Romeo 8C, né? Carro lendário aí do Horizon 4. Forza Horizon 4. Carro brutal em corrida de circuito, corrida de velocidade, que tem bastante manobra. Esse carro aí é... Edição Forza, né? Edição Forza é... Absurdo. Não sei qual é o melhor. Se é ele ou o Doge Viper 2008, lá no Horizon 4. Vai bem aqui. Eu acho que tem um matinho aqui, ó. Aqui, ó. A gente passa nele, ele levanta. Caraca, velho. Pô, bacana isso aí. Esses detalhezinhos aí. E aí, ó. Tentei fazer a curva de alta ali sem frear. Deu ruim. Provavelmente a Ferrari do chefão aí deve ter muito mais manobra do que o meu carro. Porque ela fez ali e nem freou direito. E eu tive que parar o carro. Olha, a minha tá saindo muito de traseira. A minha tá saindo muito. Vamos ver se a gente consegue buscar ele. Eu arrisquei ali, viu, cara? Eu arrisquei ali. Ainda bem que deu bom, viu? É difícil, cara. Os botes aqui, mano... Eles são rápidos. Outro resultado fantástico. Você está se aperfeiçoando. O meu pessoal no observatório quer ver você e a sua máquina de novo. Temos algumas corridas novas e uma pilha ainda maior de dinheiro pro vencedor. Te vejo lá, mano. Ah, depois a gente vai fazer essas corridas aí, meu querido. A gente tem uma corrida aqui de Volkswagen Classe B. Eu acho que eu tenho. Ó, a gente tem uma corrida aqui de Clássicos Classe A. Vamos ver esse evento aqui. Faça o retorno quando for seguro. É, pelo que eu tô vendo, vai ser evento de rali, né? Olha, tem uma plaquinha do Duck. Uma plaquinha do Duck. Dizem que as corridas são um esporte para os ricos. Eu digo que não é nenhum esporte. E sim, uma batalha de vida ou morte. Esse cara aí leva a sério as corridas. Olha o subarano. Eu já tô deixando adiantado os carros quando eu vejo, né? Pra gente deixar a gameplay mais dinâmica, né? Quando eu vejo que é um carro específico, aí eu já não vou deixar o carro pronto. Esse carro aqui que é muito bom também, né? Os forças atuais. Vamos concentrar nesse evento aqui de rali. Evento de rali cheio de carro esportivo, né? O dono do evento tá com a Lamborghini. Qual que é? Diablo, né? Diablo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei. O pessoal fala que o Ford GT também é muito bom pra corrida de velocidade. Eu nem tô olhando o relógio pra não saber quanto tempo de gameplay a gente já tá aqui. Meu Deus. Eu queria chegar no chefão, velho. Nesse episódio aqui, tá difícil. O calor aqui. Se eu não desmaiar de calor, a gente chega lá, né? Vamos lá. A pista é grande, hein? Olha a frente desse carro. Meu Deus. Bom, você realmente conseguiu fazer milagre. Ah, dá pra gente ir até o final, pai. Pô, se a gente focar aqui, dá pra ir até o final, hein, Zé? Ó, tem esse evento aqui. Classe B. Ah, cara, eu tenho que ter esse carro, né? Vamos lá, vamos nesse evento aqui. Vou gastar um dinheiro. Ah, não. Isso aqui é de graça. Beleza, estamos chegando aqui. Vamos ver se eu tenho um carro, né? Tomara. Vamos entrar no evento. Você já fez as contas? A próxima pulseira está a apenas alguns pontos de distância. Continue assim, senhor piloto. Ah, eu acho que esse evento é do chefão anterior, né? Eu acho que é do chefão anterior. Porque não teve cancinho. Ou estou errado? Não importa. Vamos ganhar essa corrida aqui que está perto, né? Já está perto da gente enfrentar o chefão. Será que dá pra fazer todos os eventos? Tipo assim, fazer... Vou testar esse, né? Vamos fazer todos os eventos até eu pegar o chefão. Aí depois nós faz o próximo também. Pra ver se fica bom ou ruim. Mano, pra quem não sabe, eu tinha falado no começo aí. Um dos chefão do Forza, que se eu não me engano, em 2009, ele mandou o projeto Forza Horizon 1 para os estúdios da Microsoft. Esse cara, ele juntou com a galerinha. Ele era um do... Ele é o diretor que ajudou a desenvolver o Fórmula 1, se eu não me engano, 2005 ou foi 2009. O Toca Racing, pra quem conhece aí, é desse cara também. O Dusty Rally, os antigos, né? Que a galera gosta muito, o Dusty Rally 2 aí, o 3. E esse cara que mandou o projeto Forza Horizon 1. E antes do lançamento do Forza Horizon 5, esse cara pediu demissão. Esse cara pediu demissão. Fiz um vídeo falando sobre isso aí, mas não deu uma repercussão muito grande não. Mas agora que o pessoal tá começando a entender, né? Esse cara pediu demissão. Eu acho que o motivo é a pressa do lançamento do Forza Horizon 5. Acho que o motivo é esse, porque, mano... Forza Horizon 5, ele foi lançado sem a demo. Porque, vamos combinar aí quem já jogou Forza há muito tempo. A gente já comprou o jogo Make Demo, né? Que quando ele foi lançado, ele teve bastante críticas. Ele bateu o recorde de bugs, comparado com todos os Forza. Até hoje tem muito bug, o pessoal reclama muito. Apesar de ser um excelente jogo. É o melhor do mercado que tem atualmente, na categoria, né? Não teve demo, veio com bastante bugs. Teve que fazer um modo online novo, porque o anterior pessoal tava reclamando. Sempre a galera reclama alguma coisa, eles têm que mudar isso, aquilo. Então, eu acho que... Que esse cara pediu demissão. Esse cara aí que é considerado uma lenda, né? Porque todo jogo que ele mexe é nessa pegada aqui que você tá vendo. Quem joga Dusty Rally 2, Dusty Rally 3 aí que eu vou trazer ainda. Tá ligado. Na qualidade gráfica, Dusty Rally 3, Xbox 360, pelo amor de Deus. Então, você vê que o cara pediu demissão. Eu acho que tem algo a ver aí, tá, cara? Eu acho que tem. Continue acumulando pontos. Estou gostando disso. Eu acho que se a gente pegar mais uma corridinha aí... Tem um evento novo aqui, eu deveria ter feito ele, né? Eu acho que se a gente pegar mais uma corridinha, a gente já consegue já, hein? Porque, olha só, a gente já fez um limpa aqui, mano. Ah, aqui tem alguns eventos especiais. Aqui a gente tem uma classe S aqui. Mas, deixa eu ver aqui, mano, que esse aqui tá bem perto desse lugar aqui que eu vou ter que gastar um dinheiro, né? Classe S. Vamos lá, vamos ver do que se trata isso. Cara, é outro evento na Terra. Meu Deus! É outro evento na Terra. Lembrando que eu tenho a DLC de Rally desse game aqui. Você chegou ao seu destino. Mais alguns pontos vão classificar você para uma pulseira púrpura. Nós todos somos estrelas nesse glorioso universo. Só que alguns de nós brilham mais do que outros. Pô, mas esse cara se acha demais, maluco. Olha a Ferrari FF, velho. Pô, curto demais esse carro, mano. Pô, Ferrari FF, cara. A pretona é muito louca, viu? Caraca, o que evento é esse, cara? Botar esse carro para andar aqui, pelo amor de Deus. Não, Horizon 2 que é louco, né? Horizon 2 é o primeiro mundo aberto, né? De verdade, assim, sem as barreiras. Aí os caras exageraram um pouco, né? Foi isso que me fez desanimar do Horizon 3, cara. Que é considerado um dos melhores aí, né? Se não o melhor, o pessoal fala que é muito bom. Bastante elogiado aí. Por isso que a gente vai chegar ainda no Horizon 3. É, quando a gente terminar essa sériezinha aqui. Se a gente fazer nesse esquema aqui de até o chefão, eu acho que a gente zera isso aqui rapidão, hein? Aí a gente já vai para o Horizon 2 também. A gente vê como é que faz. O Horizon 2 eu vou ter que ver algumas gameplays para eu saber como que vai ser a dinâmica da nossa série. Ah, não. Quebrou o vidro do carro, velho. Arrancou o meu... Espera aí, fala para mim que eu estou em segundo. Estou em segundo. Arrancou o aerofólio do Força. Pelo amor de Deus. Ó, o pessoal falou que a pancada mais forte arranca o quebro-vidro traseiro. Pô, essa pancada não foi tão forte assim não, né? A galera fala, ó, o personagem no final do jogo ele faleceu porque a pancada foi tão forte que quebrou até o vidro traseiro. É aquilo lá. Essas teorias são criadas pelos fãs. Tem vários conteúdos aí. De várias categorias de filmes e tudo mais. que os fãs criam teorias, tá? Porque o desenvolvedor não revela o que aconteceu, né? Alguns revelam, né? Do que se trata. Qual é a temática. Às vezes isso aqui pode ser considerado... Tem alguns desenhos que pegam a questão dos sete pecados, né? Acho que o Bob Esponja tem isso. E eles revelam do que se trata. Qual que é o que tá por trás daquilo. Enquanto eles não revelam, os fãs vão criando a hipótese, né? O que pode ter acontecido. Muitos defendem que aquele... Aquele final lá que o carro fica parado. Aquilo lá é mais um bug. Muita gente defende que é um bug. Outros falam que aconteceu alguma coisa. Tem algo oculto ali. A galera ocultista e gosta de defender, né? Que é... Nossa, não sei nem se pode falar essa palavra aqui na plataforma, né? Senão os caras vai... O YouTube vai achar... Ih, rapaz, um terraplanista ali. Peraí, corta esse vídeo. Eu tô falando tudo que não deveria falar. Eu tô falando aqui nessa corrida, né? Mas eu acho que... Tomara, né? É que um dia a gente tenha a resposta disso, né? O que que significa? Será que a gente vai ter a resposta nesses 10 anos de Forza Horizon 1? É... Por enquanto, nesse episódio, nesse momento aqui que eu tô fazendo, eu não sei ainda o que que a gente vai ter no update novo agora, né? Que não foi revelado o que que vai ter no update. Mas... É... Provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui, a gente já vai estar sabendo. Mas não tem nada a ver a respeito da expansão. Tô curioso pra saber o que que vai ter agora de novos updates do Forza Horizon 5. Mano, meu carro tá bagaça. E eu não paro de falar, né? Vamos curtir um pouco aqui o jogo. E eu não paro de falar. Resultado excelente. Continue assim. Você chegou à penúltima rodada. Bolseira púrpura. Fantástico. Estou indo pra central da corrida. Encontro você lá. Eu subestimei você. Essa bolseira é bobagem. Mas não o meu orgulho. Temos que competir de novo. E se você vencer desta vez, meu carro é seu. Cara, temos um evento aqui. Eu tô vendo que é só reta, né? Eu tô vendo que é só reta. A gente tem o Nissan GT-R. A gente tem uma ferra. Eu acho que eu vou com o Nissan GT-R, tá? Vamos lá. Beleza. Chegamos aqui em nosso destino. Vamos desafiar aqui o Zack. Ah, mano. O carro que eu tenho que é full velocidade é o Supra, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, essa pista aqui tem bastante curva. Então, acho que esse carro aqui é uma opção melhor pra gente fazer esse evento. Só tenho que tomar cuidado aqui pra não bater em nada. Nossa, esse vídeo aqui eu vou demorar pra editar ele. Porque eu acho que ele tá com mais de uma hora. Só que a gente dá aquela compactada, né? Tirar as partes desnecessárias. Quase que eu bato. Eu tô confiante. Esse carro aqui tá com a manobra boa. Tem o Lexus LFA aqui no jogo. Edição no Burgrim, né? Tem uma edição especial aqui que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Vamos, vamos, vamos. O checkpoint aqui é diferente, né? E é aberto o mapa, então é muito fácil a gente se perder e entrar num lugar errado. Ah, dava pra quebrar aquilo ali. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que pista da hora. É bem estreito, né? É bem estreito aqui. Tem uma curva fechada. É um olho na pista e a outra no minimapa. Tem uma curvinha aqui fechada, né? Opa, vira aqui. 60% já foi. Não, não faz isso não, olha. Pera aí, meu querido. Ih! Só escutei a porrada ali. Eita, eita. Agora aqui que é louco, ó. Esses bumping aqui, nossa. Ei, vou voar, vou voar. Quase. Esses bumping aqui, ó. Nossa, é muito louco, velho. Ai, no modo online isso aqui era doido demais. Ó. Vixe, eu sei que o meu rival tá lá atrás. E ele se lascou. Mano, os mecanismos aqui de olhar a câmera atrás, tudo aqui, cara. É tudo que a gente tem hoje nos forças atuais. Esse jogo aqui é muito atual, mano. Por favor, aceite esse veículo com a minha admiração. Você é um bom piloto. Lexus LFA, top. Vamos lá buscar a pulseira, né? Caraca, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom trabalho. A pulseira púrpura é a segunda maior que você pode ganhar. Passe por esses eventos e você terá a chance de brigar pelo título. Esse foi o maior episódio que a gente fez. Vamos ver como é que vai ser a reação da galera. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Se você tá chegando aqui hoje, aproveita e olha os outros episódios que eu já postei, beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri